Olá, tudo bem com vocês? E olha só onde eu estou? Isso mesmo, estou chegando aqui na Grande Praça e hoje começa o maior festival que tem aqui em Bruxelas, que é um tapete de flores e esse tapete de flores acontece a cada dois em dois anos e eu vou mostrar tudinho para vocês eu contar um pouco dessa história, o porquê dessa criação desse tapete de flores aqui nessa praça, nessa praça mais bonita aqui de Bruxelas, uma das praças mais lindas do mundo considerada pelo escritor Victor Hugo. Então eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, aqui está dizendo que esse tapete de flores está feito com flores de bignolia e se você quer descobrir todas as cores esplêndidas sobre o verão, que é pra comprar sobrecloses de bignolia no mês de fevereiro e março, é onde que se planta a bignolia. Ela dá como um bulbo, como uma cebola né, começa no verão e a flores são dela é somente no verão. Então tá falando, aprecia e tudo mais. É isso que está escrito aí no cartaz. E olha só gente, que lindo é esse tapete de flores, olha lá, que belo! A cada dois anos durante o verão, um tapete de flores de begônia de 77 por 24 metros toma o seu lugar na Grã-Plaça. A cada edição, uma criação específica é realizada. Para reproduzir os padrões de desenhos, o tamanho real, ele será colocado em uma folha plástica transparente, micro perfurada. Então, só assim o tapete é feito por quase 120 voluntários que instalam quase um milhão de begônias, 300 por metro quadrado. Tudo isso é feito em menos de quatro horas. O país convidado este ano é o México. O tapete de flores estará nas cores da cidade de Guanajuato, uma região mexicana que tem a cultura particularmente de cultivar as flores e eles exportam muitas flores para o mundo inteiro. O projeto original é uma criação da design gráfica Ana Rosa Aguilar Aguado. Ela é da cidade de Uriangato e ela incorporou uma infinidade de símbolos e motivos da cidade de Guanajuato. O elemento central é um pássaro típico de bordado na cultura Otomi, colocado no centro um sol. Um conjunto cercado por flores e tons de vermelhos, amarelo e marrom. Claro, essa parte onde estou mostrando para vocês não dá para ver bem o desenho central, mas é porque você tem que olhar da parte de cima. E essa parte de cima paga para poder vistar o tapete de lá de cima, que é a parte da prefeitura, e é um valor mínimo de 6 euros. Eu não entrei, eu não paguei para poder entrar, subir lá em cima, para poder tirar foto lá de cima. Então, eu só vou mostrar para vocês uma foto no qual eu copiei do projeto já feito, copiei uma foto da prefeitura de Bruxelas, como que é o desenho deste ano dessa artista gráfica. Então, pessoal, essa é a fotografia feita pela cidade de Bruxelas olhando a foto de cima para baixo. Olha só que lindo, é muito lindo, né? E olha só como é feito o trabalho deles, a montagem deles. É delicioso, é um trabalho super delicado, feito por mais de 120 voluntários. A Grã-Plaça é uma praça central da cidade de Bruxelas. Globalmente, ela é renomada por sua riqueza ornamental e estética. Ela faz fronteira com as casas das corporações da Câmara Municipal e da Casa do Rei. A Grã-Plaça é considerada como uma das praças mais bonitas do mundo, segundo o escritor Victor Hugo. e também outras homenagens de outros artistas que fez a cidade de Bruxelas. A Grã-Plaça, ela foi inscrita em 1998 na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. E este ano de 2018, ela está completando 20 anos de Patrimônio da Unesco, gente. Olha só que legal. E esse local histórico é onde vocês viram várias vezes muitos eventos quando fazem aqui, inclusive o da Lady Gaga, onde ela escolheu essa praça como um cenário da gravação dela, do DVD lançado com o Tony Benet, um colaborativo que ela fez em 2014. E é claro que eu estava aí nessa gravação do DVD. Então, se você buscar aí em vários vídeos no YouTube, eu estou presente nessa gravação também. E também, pessoal, essa Grã-Plaça, em 1523, os primeiros mártires protestantes, Henry Vois e Jean Van, eles foram queimados no meio dessa praça devido à Inquisição. E em 1568, os condes Edgman e Ornans foram decapitados aí também, nessa Grã-Plaça. E ela ficou completamente destruída na Segunda Guerra Mundial, depois restaurada anos depois. Então, gente, essa praça, ela é muito linda. Ela é visitada por mais de centenas de milhões de pessoas ao ano. Então, por isso que ela é feita esses muitos eventos aí, para chamar a atenção ao público e também um ponto turístico na cidade e enriquecer a cidade com mais turismo. Então, é isso. E com essas lindas imagens aqui, eu me despido de vocês. E se vocês quiserem ver mais fotos, venha no meu Instagram para poder ver mais fotos que eu tirei aqui, desse lindo dia aqui do tapete de flores. Então, espero vocês lá. É só me adicionar aqui e curtir as minhas fotos e os meus stories lá, que eu estou sempre postando coisas novas para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e não se esqueça de se inscrever aí no canal e de deixar o meu joinha aí para mim, por favor, que eu fico muito agradecido. Um grande beijo, um abraço. Então, espero vocês no próximo vlog. Tchau!